Rafael da Mídia, o estourado dos paredões PA Produções Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem o mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangrar ao tentar revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que a ti um grande amor ausente Dura, feito, diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Que espera um bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta O semblante de mulher 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 E sei que não foi muito bonito Quando um tempo um coração Leva pra saber Que o sinônimo de amar É sofrer Num aroma de amores Pode haver estrelho É como ter mulheres de milhões E ser sozinho Na solidão de casa Descansar No sentido da vida Encontrar Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões Enquanto perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama conta sente bem E contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério E tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a princesa Meitigando um sorriso O cego procurando a luz Na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente bem E contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões O amor é feito de paixões Quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente bem E contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Quem tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza Meitigando um sorriso Um cego procurando a luz Na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente bem E contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente bem E contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre o chão de giz Espalho coisas sobre o chão de giz Espalho coisas sobre o chão de giz E quem ama nunca sente bem Misa de força Oh, tivemos Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gaçando assim o meu padrão Oh, meu Agora pego um caminhão Na lona, vou a nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's over, baby Freud, explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gaçando assim o meu padrão Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval E isso explica porque o sexo É assunto popular No mais Estou indo embora No mais Estou indo embora No mais Estou indo embora No mais No mais Criar produções Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora O meu domingo O meu domingo está perdido O meu domingo está perdido E 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 o meu domingo está perdido Pois é que Cristo me disse, a paz deixa que tolice, não se deixe amedrontar Fui eu quem criou a terra, enche o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas, eu também não posso entrar Fui eu quem criou a terra, enche o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas, eu também não posso entrar Não há medo que me fale assim Eu sou do seu décimo sexto, ô pai Sou primo a genito do teu avião, primeiro curandeiro Ao cofiteiro das mulheres que corriam, sob teu nariz Me deves respeito, pelo menos dinheiro Ele é o poder da fulgorante, quem espalha de fogo Um astério aqui pequeno, que todos chamam de terra Um astério aqui pequeno, que todos chamam de terra E criptomia desce teu olhar E quatro erros prendem tua mão Vai lá de boca, companheiro, vai embora em uma criação De outro jeito, não se dissimularia a sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o poder da fulgorante, quem espalha de fogo Um astério aqui pequeno, que todos chamam de terra Um astério aqui pequeno, que todos chamam de terra Um astério aqui pequeno, que todos chamam de terra E quatro erros prendem tua mão E quatro erros prendem tua mão E outro jeito, não se dissimularia a sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o poder da fulgorante, quem espalha de fogo Um astério aqui pequeno, que todos chamam de terra Um astério aqui pequeno, que todos chamam de terra Um astério aqui pequeno, que todos chamam de terra Um astério aqui pequeno, que todos chamam de terra E um astério aqui pequeno, que todos chamam-se um Um astério aqui pequeno, que todos chamam de terra Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto